O que você roubou hoje, meu filho? O que você roubou hoje? Deixa o papai ver. Meu filho, como é que você tá tomando isso sem canudinho, sopinha? Como é que você tá tomando vitamina sem canudinho, meu filho? Isso tem açúcar, meu filho. Sua patinha vai cair, vai dar diabetes. Você quer que sua patinha caia? Você quer que sua patinha caia, meu filho, de diabetes? Não pode tomar vitamina, não, porque a vitamina tem muito açúcar. Cachorrinho, meu filho. Só tem que tomar água, entendeu? Água, não pode tomar isso, não. Dá a caixinha pro papai. Papai vê se tem alguma vitamina em linha ainda. Dá a caixinha, meu filho. Não me agride. Não me agride, sua orelha taioba. Olha só, parece uma pista de avião, sua orelha taioba sua. Me dá aquela caixinha ali, meu filho. Me dá a caixinha. Me dá. Tem açúcar, meu filho. Você vai ter diabetes. Misericórdia, meu Deus. Santíssima trindade. Oi, topinha. Meu pai tem que ver se tem alguma coisa ali, meu filho. Não pode tomar isso, não, meu filho. Cheio de açúcar. Então tá, então toma tudo. Aí fica sem patinha com o diabetes. Tem que tomar insulina. Você quer tomar insulina aqui, né? Não vai me morder, não. Não vai me morder, não. Não vai me morder, não, porque eu sou seu papai. Não vai me morder. Obrigado.